Vamos trabalhar, porque é a canção que me fez Eu tenho que trabalhar e muito Aquilo que a gente estava falando sobre Às vezes a gente chega depois de um tempo Mas começa a trabalhar e a coisa fica legal Vamos trabalhar Vamos trabalhar Chegou a hora Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Chegou a hora Chegou a hora de botar a mão na massa Chegou a hora de fazer acontecer Não dá mais tempo de ficar olhando a vida passar Sempre se pode fazer algo pelo próximo Ficar parada e esperar o mal crescer A caridade é o amor e movimento vindo de você Nós somos os trabalhadores da última hora Pra ter merecimento temos que nos esforçar Valorizar o tempo que nos resta E trabalhar Não mais pra dizer que não ouvimos o chamado Há mais de dois mil anos ele ecoa pelo ar E aquele que escuta Não importa ser útil o negócio é trabalhar Não importa ser útil o negócio é trabalhar Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora de botar a mão na massa Chegou a hora de fazer acontecer Não dá mais tempo de ficar olhando a vida passar Chegou a hora Nós somos os trabalhadores da última hora Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, chegou a hora. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, chegou a hora. Chegou a hora Muito legal Eu fico imaginando você cantando essa música Num centro, principalmente esse refrão O pessoal deve cantar muito junto Quando as pessoas vão Para o passe Nós começamos a cantar Eu canto essa canção Enquanto os passistas estão indo para a sala de passe Eles todos ficam cantando E é muito legal É muito legal porque tem a sensação de que Estamos nos preparando Para receber, para doar Essas coisas são muito legais Eu acho que essa coisa da música Durante o passe, eu acho que ajuda muito Porque é um momento Com a música você consegue mais ou menos Canalizar a sua atenção No que está ouvindo Se deixar o silêncio, a cabeça vai embora Eu sou muito desperto Daqui a pouco eu estou pensando no Vasco Estou pensando, sei lá Acho que as pessoas precisam entender isso Aprender que a música Ela nunca atrapalha Ela nunca atrapalha Ela sempre ajuda Tem lugares que não permitem Tem lugares que acham que a música pode Tirar do Da concentração da coisa E eu acho que é o contrário Acho que a música Faz a pessoa ficar mais concentrada Eu já ouvi assim Argumentações de quem tem preocupação De que com o lance de ter a música A gente começa a ter ritual Começa a ter dependência da música E é o espiritismo E aí eu falo o seguinte Existem coisas que são úteis E existem coisas que são imprescindíveis E coisas que são nocivas A música Ela é útil Ela não é imprescindível Não pode acontecer Ah, hoje não tem ninguém tocando violão Então não vai ter paz Né? Sim Isso não faz sentido Agora, se tem Aquele negócio Está um calor danado Se você tem ar-condicionado Por que você não usa? É útil, né? Agora, não Não tem ar-condicionado Então não vai ter reunião mediúnica na sala Não, você vai A não ser que Eu fui Até com a Marisa Desculpe Não, para falar Até com a Marisa Que entrou aqui Agora eu fui num trabalho Que é de Um trabalho de desobsessão Que tem lá em Angra dos Reis E durante o trabalho A gente ficava cantando Isso é muito legal É muito Eu Volto e meia Eu falo isso aqui Eu trabalhava na Na mediúnica Assim Eu ficava com o violão Do meu lado, cara E de vez em quando Cara, tinha hora Que a conversa com o espírito Não Não dava Não saia do lugar E E aí eu pegava Eu vou cantar a música pra você E às vezes Vinha a intuição De cantar determinadas músicas Né? Nossa Elas vinham Que nem Né? Trava assim E aí se emocionava Porque a música tem um efeito Que a gente Ainda não tem noção Né? Que ele é capaz Antes da gente Entrar aqui na letra da música Eu vou dar uns Boas noites aqui Porque já temos Algumas presenças novas A Marlene Tá aqui Né? A Marlene É da ABE BMC BM, será que é Bezerra de Menezes? Ah, é É sim Onde é a amiga Marlene É presidente lá Que bom Um abraço Marlene Obrigado Olha Olivia Gomes da Costa Esse sobrenome Ah bom Minha mãe já entregou aqui Né? Mamãe está aqui toda quinta-feira Prestigiando o programa Né? Curtindo Adoro conhecer meus amiguinhos Depois você pode Você fala Ah, adorei aquele seu amigo Aquela sua amiga Beijo mamãe Bença Bença É isso aí Bença Bença mãe A Célia Cheguei Bem-vinda Célia Legal Beleza Então Então conta assim Dessa canção Como é que ela surgiu? Ela Veio essa ideia De falar sobre isso E você fez Ou alguém pediu Olha Eu vou te dizer As primeiras cinquenta canções Eu falo isso E é verdade As primeiras cinquenta canções Até que são As que minha esposa fala assim Ah, essas canções são maravilhosas Eu ia fazer Eu fui chamado Para fazer estudos E aí eu fazia as canções Com o tema de cada estudo Ia lá no evangelho Pegava E ia fazendo as letras Por quê? Eu tenho maior facilidade De decorar Se for música Então eu tinha medo De na hora falhar Então a canção me ajudava Opa É sobre isso É sobre aquilo E essa Vamos trabalhar Foi uma dessas canções Que foi um estudo Que eu fui fazer Sobre Trabalhadores da última hora E aí surgiu essa canção E aí eu musiquei Várias coisas do evangelho Assim E fui pegando gosto Muito legal Vou botar a letra aqui na tela Porque Há pouco tempo Eu comecei a fazer isso E foi uma ótima Iniciativa Que aí pessoal A gente vai conversando E o pessoal já vai Acompanhando aqui a letra Estamos aqui Você já mandou pra mim Com antecedência Ficou tudo mais fácil Aliás Essa é outra coisa Que acontece Não sei se já aconteceu contigo Eu botei o nome Dessa canção De Chegou a Hora Comecei a cantar As pessoas chamavam Canta Vamos Trabalhar Ah, isso aí é direto Então já era Não é Eu achava Que era Chegou a Hora Mas é Vamos Trabalhar Um monte de gente Tem música com dois nomes Tem isso E como você Identifica Mas vamos lá Então Aí ela começa No sentido De convidar Todo mundo A sair E acho que é interessante Quando a gente fala Chegou a Trabalhar Entender qual é a definição Do trabalho Que a gente vê No livro dos espíritos Que é toda Ocupação útil Exatamente Às vezes Quando eu fiz Eu procurei muito Essa frase Que tem ali Que é Ficar parado É deixar o mal crescer Porque a gente acha Que se nós estamos fazendo nada Não estamos fazendo mal E os espíritos Dizem isso Ficar parado É esperar o mal crescer Você tem que fazer Alguma coisa de bom Se você não faz o bem Você deixa algo de ruim Entrar naquele local Naquilo que você deixou de fazer De bom E de útil Aquela analogia com a água Muito boa O pessoal fala Água parada Exatamente É falta de doença E a água que flui Realmente é isso E na verdade também Não sei se vai concordar Comigo ou não Mas existem Dois tipos de trabalho Vamos dizer assim Existe um trabalho externo Que é a nossa atuação No mundo De diversas formas De servir E existe um trabalho interno Que a gente também Às vezes esquece Ou às vezes a gente Negligencia Que talvez seja o trabalho Mais importante Na nossa encarnação Que é esse trabalho De se conhecer De se analisar E se Se transformar E se colocar A serviço Também Eu acho que falta Muito isso As casas espíritas Elas Sempre estão falando Sobre isso Sobre Tem trabalho Para todo mundo Se você Se colocar à disposição Para trabalhar Tem trabalho Para todo mundo Porque precisa É trabalho voluntário E voluntário Precisa sempre De voluntários Então você se colocar À disposição Para o trabalho Sabe Aquilo é Que queres que eu faça É isso aí Se colocar Na posição De servir Do jeito que Achei interessante Uma vez Estava Algum Algum debate Alguma coisa Sobre mediunidade E uma pessoa Comentou que No centro dela Uma pessoa Para ser médium Ela passava Um primeiro período Lavando banheiro Seu primeiro serviço Aqui vai ser Lavar banheiro Ah, eu vou Lavar banheiro Eu sou médium Aí já não serve Né? Se você Às vezes Já chega Querendo Querendo ser Ser estrela Ser isso Então já Já é complicado Porque o espírito De serviço Ele é fundamental Exato Exato E eles falam muito disso A utilidade Todos os setores São importantes Todo trabalho É importante Se você está Dentro da casa espírita Do O abraço amigo Ali Quando as pessoas chegam Acolhimento A pessoa que dá A água fluidificada A pessoa que coloca A aguinha no copo Para os outros Para os espíritos Fluidificarem Todos os trabalhos São Bastante Necessários A casa espírita Precisa Desses trabalhadores Esse trabalho Da recepção Né cara Porque a pessoa Às vezes chega no centro A primeira impressão Que ela vai ter De tudo É como ela foi recebida Pela primeira pessoa Se ela chega Recebe um abraço Se sente acolhida Se sente bem-vinda Tudo dali para frente Fica mais E às vezes é um trabalho Que não é dado valor Né Na nossa casa Como é uma casa pequena E a vantagem Da casa pequena É essa Que todo mundo Se conhece pelo nome As pessoas se conhecem Pelo nome Isso é fantástico Então as pessoas Se sentem muito bem Acolhidas São recebidas E abraçadas E na segunda semana Ela já conhece todo mundo Porque é uma casa pequena Então todo mundo Se olha no olho Todo mundo se fala Todo mundo Ouve a voz De todo mundo Então é bem legal Isso é bem Bem interessante Isso é bem interessante